A CIDADE NO BRASIL 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 Foi a Bruna? Foi? Não? Foi você? Ai, você não tem. Ai, você não tem. Ai, você não tem. Ai, você não tem pra chutar também? Ai, chuta alguém. Elas não estão de casa, elas vão morar aqui direto. É, eles vão participar. Ai, estamos aqui perto. Não, não. Eu falei. Bebouco! É, tá bom. Você tá no microondas? É, é, é. Tei que tal. Tá no microondas, né? É, tá no microondas, né? Você pode, pode, pode me tocar lá. Tá no microondas, tá no microondas. Tá no microondas, tá no microondas. Então, vai te tampar tudo em casa. Quer ver? Não. 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 Você limpa, né? Sim. Não. 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 O Bia. Prende uma GoProzinha aqui em cima. Filma. E aqui embaixo tira foto. Não. 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 É uma boa ideia. Opa! É uma boa ideia. É uma coisa que teve uma decisão. Mas sai daqui! Olha! Olha que Tapu Air é um negócio que nunca volta hein. Nunca volta, você leva o bolo na casa... O que é mais um pedido de pote? Eu tenho uma ideia. Guarda pote de mandorinha. Por favor. O que é isso? Guarda pote de pote de pote. Nunca mais vou ter pote de pote. Não vou. Eu preciso chamar ele pra comer. Meu kit japa. Ah, não! Ó Miguel, você tá fora. O que é mais? O que é mais? Doutor Viniciel aqui. Doutor Viniciel aqui. Doutor Viniciel aqui. Doutor Viniciel. O que é mais? É que você é pro real. Ah, é. Tá se matando. Ó Miguel. Tá comendo mexinho? Tá comendo a minha. Cadê a minha? Ela só é pro peixe. Esse aqui é da Bruna! Tem que comer agora! Tem que comer agora! Tem que comer agora! Olha já a Rona! Olha que brilhante! Que brilhante! Que brilhante! Que brilhante! Que brilhante! Que brilhante! Olha que brilhante! Olha que brilhante! Esse aqui também é bonito! É muito grande esse chão pra mim! Não é não! Que brilhante! Olha que brilhante! Olha esse pouquinho! Que brilhante! Olha! 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 Um tripé tá fazendo falta! Eu adorei! Próxima vez eu pego na estrada pra você! Eu vou fazer falta! Vem esse então, eu não vou dizer pra vocês! Deixa eu ver tudo! Eu vou dizer pra vocês! É bem, mas eu vou fazer! Não! Eu vou fazer isso! Ei, Miguel! Se você não falar, eu vou pedir a gente aí pra tudo que eu vou fazer. Eu vou beber agora. É a foto da minha mãe. O que é isso? O que é? Ele tá fazendo foto pra câmera. Tá, amigo. Não, 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 não. Não, 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 não Obrigado.